Bom dia, equipe e ouvinte do Jornal da Manhã. Geralmente, as bravatas de Lula, sobretudo em sua caravana pelo Nordeste, têm de ser desmentidas ou expostas ao ridículo por comentaristas como eu, que tenho feito aqui esse trabalho. No início dessa semana, por exemplo, Lula chegou ao cúmulo de se vangloriar do que fez pela Petrobras, e eu, claro, não deixei passar, como vocês podem ouvir agora. A Petrobras, ela deixou de investir apenas 3 bilhões que ela investia e passou a investir 30 bilhões por ano. A Petrobras se transformou numa empresa geradora de emprego. A Petrobras não era apenas uma empresa de petróleo. Não era mesmo. Principalmente durante os governos do PT, a partir de Lula, em 2003, a Petrobras era uma fonte abundante de propinas a políticos e agentes públicos envolvidos no maior esquema de corrupção da história do mundo. A Petrobras se transformou, na verdade, em tema de filme, justamente por causa da roubalheira decorrente de seu loteamento político. Estamos falando de sete empresas que, só com a Petrobras, têm em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bi... bilhões. Que Lula, o comandante máximo, ainda queira se vangloriar do que fez pela Petrobras nessas condições, é apenas a enésima amostra de um cinismo de nível psicopático. Eu fiz a maior capitalização que aconteceu na história do capitalismo. Pois é, nessa quinta-feira, no entanto, eu nem preciso desmentir ou expor ao ridículo a maior bravata disparada por Lula na quarta. Ele anda mentindo tanto, mas tanto aos nordestinos, que hoje até a Folha de São Paulo, acredite, paz-me, o desmascar em uma simples matéria noticiosa na qual se lê o seguinte. Lula, abre aspas, culpou o governo Temer pelos efeitos da recessão engendrada na administração Dilma Rousseff, do PT. Dessa vez, Lula disse que o atual governo destruiu a construção civil. O setor concentrou grande parte das demissões de pessoas menos qualificadas na recessão e entrou em crise antes mesmo do impeachment de Dilma há um ano. Só em 2015, primeiro ano do segundo mandato de Dilma, a construção civil demitiu 514 mil pessoas. Fecha aspas. Assim não dá a Lula. A metralhadora giratória de bravatas anda tão desgovernada que até a Folha resolveu fazer o meu trabalho. Eu sou Felipe Moura Brasil, do programa Espingos nos Is, de segunda a sexta, às 18h, aqui na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã.